É isso aí rapaziada, aqui é quase uma moto por dia, consórcio Honda, é fácil e funciona, tá aqui ó, dá uma olhadinha, aqui ó, praia grande, quase uma moto por dia, mais uma moto sendo entregue aqui, beleza, aqui ó, CG 160 Fan 2020, meu cliente e parceiro, o Kesley de São Vicente ali, quarentenário, a gente vai lá entregar essa moto aqui, beleza, vamos lá, é isso aí, bora! É isso aí né Marcão, mais uma moto você entrega aí através do consórcio Honda, né? Vamos pra cima, vamos lá? Vamos embora! É uma hora, é uma hora aqui, né? Chegando na casa do nosso cliente aqui, o Kesley, bora, pegar mais uma moto, realizar mais um sonho rapaziada, chegando aqui na casa do nosso cliente, o Kesley. É isso aí rapaziada, eu sou o Marcos Natalio, consultor de venda, Samuel Motos Honda, realizando mais um sonho aqui do meu parceiro Kesley, tá ali a casa dele, né? Tá aqui ó, CG 160 Fan dele aqui ó, pretona, linda, 2020, né? Vamos ver se ele tá em casa agora, pra gente tá entregando essa linda nave dele aqui, vamos lá. E aí Marcão, fala pra nós, qual é a sensação de poder realizar sonho? É muito bom, vem o cliente, sabe, insatisfeito aí com a entrega da sua moto, é... Realizando sonho né? É, muito importante. Deixa eu te falar, o que é preciso pra você iniciar hoje o seu consórcio Honda? Pra você iniciar o seu consórcio Honda hoje é apenas o seu CPF, o seu RG, né, o seu endereço, certo, da rua da onde você mora. O valor da primeira parcela, né? E o valor da primeira parcela. E já começa a sonhar com a gente aí? Já começa a sonhar com a gente, perfeitamente. Já não, Marcão? É isso aí rapaziada, vem pra cá, vem sonhar junto com a gente aí e a gente vai levar a tua moto em tua casa, pode ter certeza logo. É isso. A próxima pode ser a sua, né Marcão? Tamo junto. Bora, sai. É isso aí rapaziada. Missão cumprida aqui ó, na rua Goiás, quarentenário São Vicente. Nota entrega aqui do meu parceiro Wesley. Contemplado em dois, em trinta dias, contemplado duas vezes, sabe acredita? Isso mesmo, em agosto foi contemplado no lance fixo e em setembro sorteado sem precisar da lance. Tá aí. Missão cumprida. Chegou, mano. Chegou, cara. Chegou, cara. E aí? Vai lá dar uma olhada na tua moto, meu parceiro. Vai lá. É horrível isso lá. Dá uma olhadinha. Aí sim. Você não pode chorar, né Marcão? Não, eu vou chorar depois. Agora não. Chora não. Chora não. Você não pode chorar, né? Isso aí mano. Tá aqui ó. Sonho realizado, missão cumprida, né? Mais um sonho realizado aí. Graças ao Marcos Natali, que tá de parabéns. Obrigado pela confiança com você. Tamo junto. É isso aí. E aí, cara? Contemplado em trinta dias, duas vezes, né? Trinta dias, duas vezes, Marcos. Fala pra nós aí. É o mês de agosto, né? Tô fazendo lá no lance fixo. Aconteceu o quê? Não consegui o dinheiro do lance, foi isso? Isso. Não consegui o dinheiro do lance e deixei pra próxima. Pé no chão, né? E, graças a Deus, na segunda oportunidade... No mês seguinte, sorteado? No mês de quinta, o Porto R. Sorteado sem... Não acabou nem dando lance nem nada, sorteado sem lance. Sorteado sem lance. É isso aí. O que é que você recomenda pra quem quer pegar a moto através do consórcio? Pagar as parcelas em dia, certinho, acreditar no trabalho, né? Acreditar no trabalho, continuar pagando as parcelas em dia, tudo direitinho. Que o seu sonho é realizado. Pode acreditar. É isso aí. Obrigadão. E aí, rapaziada, consórcio Honda é fácil e funciona. Hoje eu estou aqui, ó, no quarentenário, em São Vicente, na rua Goiás, realizando mais um sonho aqui do meu parceiro Kessler. Aqui fica próximo do Mercado Atalaga, né? Isso. E aí, meu parceiro? Cara, conta com o mês aí. Trinta dias contemplados duas vezes, cara. Trinta dias contemplados duas vezes. Uma vez no lance fixo e depois? Na segunda, no lance... Sorteio. Sem precisar da lance. Sem precisar da lance. E aí, cara? O que é que você achou da experiência do consórcio Honda? Eu achei muito ótimo e recomendo. É? Para quem tem dúvidas sobre o consórcio Honda, é só procurar o Marcos Natalha, hein? Procurando o Marcos Natalha e seu sonho se realiza. É isso aí. Olha só a nave dele aqui, ó. CG-160 não pode ser a sua. É só agendar o horário, a visita que a gente vai até você e tira todas as dúvidas para fazer o melhor negócio. Consórcio Honda. Venha você também em relação. É fácil com o Kessler, que não deu nada de lance. Apenas pagando as parcelas foi sorteado e hoje está de Moto Zero. Em apenas... Quanto tempo foi? Um ano pagando certinho? Um ano pagando certinho. 13 parcelinhas paga e agora o sonho realizado, Moto Zero, né? É isso aí. Meu parceiro, obrigado pela confiança. Obrigado. Parabéns. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Obrigado, Marcos. Tamo junto. Consórcio Honda é fácil e funciona. É fácil e funciona. Tchau, tchau. Tchau, tchau.